O nosso primeiro convidado de hoje é o comentador desportivo mais carismático em Portugal, é de origem angolana e tem aqueles termos assim que ninguém percebe, ripa na rapaqueca e... O que é que é isso, ó meu? Jorge Perestrelo! Aplausos 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 Já as prestrela, já ali... Na minha idade aproveita-se tudo, camarada. Ah, pois é, pois é. Na tua idade. Exatamente. Tu ainda marcas penaltis na tua idade ou estás sempre fora de jogo? Fora de jogo. Estás fora de jogo? Sempre fora de jogo. Não, tu tens quantos? 50 e... 40 e 14. 40 e 14. Exato. Exatamente. Mas ainda marcas uns bolinhos de vez em quando? Não. Assumes isso? A minha mulher está a ver o programa meu. Ah, então tens... Exato. Ela pelo menos vê-te sempre no banco, nos suplentes e então... Às vezes. Às vezes. Ora bem, Jorge, és conhecido de facto pelo teu vocabulário nos relatos de futebol, um vocabulário recheado de termos que têm muito a ver com as tuas origens. Porque tu és angolano e... Tem a ver com as minhas origens e fundamentalmente o que eu procuro é transportar para a linguagem radiofónica aquilo que a malta que vai à bola costuma dizer. Bom, nem tudo, não é? Não podes... Quase tudo. Se bem que tu tens a função de papagaio, não podes ser o nosso papagaio aqui... Quase tudo. Quase tudo. Mas há termos angolanos, não é? Mas há termos angolanos, não é? Tu nunca disse, filho da puta. Este é o baixinho. É o baixinho. Tu nunca... Aliás, tu costumas usar muitos termos... Às vezes apetece dizer isso no... Tu já disseste algumas asneiras, não é? Algumas, algumas. Algumas asneiras nos teus relatos. Algumas apapuradas também. Às vezes sai. Sabes que nós temos uma desvantagem que não podemos apagar. Apagar. Quando as coisas são ditas, olha, está no ar. Mas o jornal é que dá para apagar e tirar um... Inandar e tal, tudo isso. Mas, por exemplo, aquela história do... Aquela frase mítica tua... Não sei se disse bem. Ripa... Na rapaqueca. Na rapaqueca. Portanto, ripar na rapaqueca... É chuta na bola. Chuta na bola. Rapaqueca é bola em... A história é uma história gira e é rápida, que é assim. Eu, na altura, estava na rádio comercial. E havia lá um camarada de profissão que já morreu. Que era técnico... Era técnico, era sonoplasta. E que, na altura, na comercial, havia lá um barzinho, que era o Coice. Chamava-se o Coice. E o camarada, então, à tarde, ia para lá e... Ripa. E ripa. Ah, estava a ripar. E um dia, eu entrei no bar, ele já estava com o vento norte. Virou-se para mim e disse... Ó, meu. Tu és o maior da rapaqueca. E eu agarrei da rapaqueca, da bola. E como nós tínhamos o hábito em Angola dizer... Quando quer dizer chuta, diz ripa. Então, chuta na rapaqueca, ripa na rapaqueca. Daí veio o ripa na rapaqueca. E assim, nasceu esta expressão que é. Exatamente. Não é da minha autoria o rapaqueca, mas agarrei. Pronto. Agarrei, divulguei e popularizei, se queres se diga. É uma frase que te precede, não é? É. Porque é ripa na rapaqueca e aparece logo o Jorge Postreiro. Exatamente. Qual é o estilo de relato que tu mais gostas? Porque o nosso estilo de relato em Portugal, mesmo nas rádios não, porque nas rádios até é um relato vivo e... Agora, na televisão... Devia ser, na televisão. É um relato muito... Monotórdico, não é? Monocórdico, não é? Eu fiz os dois primeiros anos da SICA, as narrações de futebol. Mas aquilo tinha resultados tão complicados, tão complicados. As telefonistas foram fazer queixas para a administração, que não faziam outra coisa se não atender telefones quando eu fazia a narração dos jogos. E aí, digamos que... Queixavam-te o quê? As pessoas telefonavam para lá e diziam, pá, esse cabrão que está convencido está lá a trabalhar para os pretos, vai lá para a terra dele... Pensavam que estavas a falar de quecas. Queca, rapaqueca, as neiras... E então... Quer dizer, diziam coisas assim, pá, sei lá... O que quer dizer mataco? O que quer dizer... O que quer dizer mataco? Perrado. Hoje não se pode... Pois. Hoje estamos em... Hoje convém. Os putos levaram muito no mataco, levaram. Peço desculpas. Então... Cambota... Cambota, por exemplo, quer dizer baixinho, não é? Baixinho o caralho. O partido hoje ficou cambota. Cambota. Deixa ser o baixinho. Deixa ser o baixinho. Portanto, eles queixavam... Tiveste que... Pronto. Epá, não manderei. Preferi, optei mais por deixar de fazer do que ter que mudar o meu estilo e a forma como eu estou mais à vontade. Portanto, já há algum tempo que não estás a fazer relatos? Já há algum tempo. Já há um tempinho que já não faço. Continuas no TSF? Continuo no TSF. E a fazer relatos de futebol. E a fazer relatos de futebol. A tua vida há quem diga que é fazer relatos de futebol e estás noitadas nas discotecas africanas. Já lá vamos falar de discotecas africanas porque tu estás muito ligado à noite africana. Já estive mais. Bom, mas estás ligado pelo menos à história... Sim, isso estou. E modéstia à parte, estou. Hoje responsável pela criação de algumas futecas africanas que agora estão muito na moda. A música africana está muito na moda. Mas continuamos a falar de futebol e das bacuradas que de certeza já mandaste porque em direto a relatar um jogo há sempre aqueles enganos, aqueles lapsos de língue. Eu não estou a falar de cunilingos que se dizem em direto quando se relata... Hoje é proibido falar. Hoje é proibido falar. Por exemplo, eu tenho aqui uma indicação que uma vez tu disseste... Se ainda vais para a lista. No jogo... Há lá um apresentador. Por cima, a sensibilidade é parecida. Tem que nessa altura eu tinha sete anos, mas pronto. Mas eu já gostava de... Mildinhas com três. Já lhe davas com força. Durante um jogo do Deportivo Corunha e do Espanhol... Tu disseste... E agora a bola sobrou para os espanhóis. Quando ambos... Ambas as equipas são espanholas. Recordas ter dito isto? É pá... Olha... Se eu me recordasse a dizer que sim senhor, não tenho problema nenhum dizer, não é? Mas sinceramente não me recordo... É claro que tu não bates... Nunca poderás bater... O mítico Gabriel Alves. E o seu role imenso de pérolas. Mas há aqui outra muito boa, a tua. Diz lá. Mas está registada. Diz. Um jogo entre o Benfica e o Guimarães. Quem corre agora é a Fonseca. Mas... Ele está parado. Não te lembras? Não, sabes o que é? Eu vou te explicar. Não, eu não acredito que tenha dito... Corre agora, mas ele está parado. Eu posso ter dito... Corre com a bola e agora parou. Ah. Que é diferente. A forma verbal é diferente. Já faz sentido. Já faz sentido. Mas há por vezes naquele calor... Não, eu por exemplo, lembro-me de um Real Madrid Futebol Clube do Porto, para a taça dos clubes campeões europeus na altura, que não era a Liga dos Campeões. Lembro que o Porto estava a ganhar um zero. Nós já tínhamos levado com os espanhóis o jogo...